Chaves 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 Todos atentos olhando pra TV Pelo número do apartamento em que Chaves morava O nome verdadeiro de Chaves Nunca foi revelado Pois todas as vezes que ele tentava revelar o seu nome Ele era interrompido Chaves amava sanduíche de presunto Mas em toda a série Ele come apenas dois sanduíches O senhor Barriga mora na rua Baleia Esquina com a rua Cachalote na Vila dos Elefantes Não senhor O meu nome é Zenon E quando eu disse corpo de delito Eu me referi a bola de boliche Está bem, está bem Como disse que ele se chama? Zenon Não fala sério Estou falando sério Meu nome completo é Zenon Barriga e Pesado Vocês ouviram? Zenon Barriga e Pesado A música que toca durante o encontro de Dana Florinda e o Professor Jurafales na versão em portuguesa é inspirada no termo musical do filme E o vento levou Em 1995 Roberto Gomes Bolones O Chaves esqueceu de renovar os direitos da personagem Chiquinha Maria Antonieta de las Neves passou a possuir Por isso que no desenho animado O Chaves não contém a personagem A canção Boa Noite Vincença Tocada no episódio de Acapulco É uma homenagem ao autor Carlos Lagrange Que estava deixando a série No fim da década de 80 até 1992 A série voltou a ser apenas um quadro do programa X Espirito A Bruxa do 71 tem esse apelido Pois a atriz Angelines Fernandes começou a trabalhar com Bolanes em 1971 Quando Chaves passou a ser uma série Colocaram 71 como número de apartamento para que o nome fizesse sentido Na década de 90 ocorreu um forte boato na imprensa brasileira Afirmando que os atores do Chaves teriam morrido em um acidente de avião O acidente jamais aconteceu Chaves estreou no Brasil no programa do Bojo Na época a SBT tinha 17 episódios para serem exibidos Chaves já foi exibido em 90 países E atualmente é exibido em 20 Então é isso pessoal Dá like e se inscreva no canal Até mais E todo mundo eu acredito O que vocês tem? Ladrão 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 Ladrãozinho Ladrão 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 Bem, suponhamos que isto seja uma caveira Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não O anúncio de um cemitério? Tampouco Essa caveira significa Prerigo Por exemplo Se virem uma caveira e uma garrafa Significa que essa garrafa contém veneno E se vocês beberem Que bom Mais um minuto Vão começar a se retorcer como lagartixa com cãibra Assim, assim, assim E depois vão esbugalhando os olhos A língua Para fora Até que Morrem Vão para o beleléu Agora Se essa caveira Estiver onde tem coisa de eletricidade E vocês colocam a mão E vocês colocam a mão Vocês vão tremer Soltando paescas Com o fio desencapado Com o fio desencapado Assim, assim, assim Até que o corpo não aguente E se prepare Para exalar O último Suspiro Suspiro Bravo Bravo Bravíssimo, Sr. Madruga Bravo Incrível Fantástico Bra... Bravo Muito bem, Sr. Madruga Jamais eu imaginei que O senhor pudesse manter a ordem e a disciplina Bom, qualquer um pode usar um pouquinho de persicologia Psicologia Ah, é, isso, isso Mas não apenas sobre manter a ordem e a disciplina Como também prendeu a atenção das crianças Quando eu tiver um tempinho eu te ensino como é que faz Com licença Obrigado De nada, colega As ordens Muito bem, bravo Muito bem, bravo Chega, basta Agora vamos continuar com a aula de aritmética e geometria Bravo 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 Mãe Promete que não vão me interromper? Não, Kiko Por isso mandei a Chiquinha e os Chaves para lá Para não te incomodarem Eu fico aqui Obrigado De nada Com muito prazer Com muito prazer E ai de quem interromper Tá vendo? Obrigado É com muito prazer Não vou dizer que eu não avisei Com muito prazer eu vou apresentar a você E não tem o menor pio Com muito prazer Nenhum pio Nenhum pio Com muito prazer Com muito prazer Com muito prazer Com muito prazer Ai, cole-se, cole-se, cole-se O senhor me deixa E não tem o menor pio Mas que vem o senhor? Mas que vem o senhor? Eu só estava fazendo isso para te defender, filho O senhor? Acredito Olha, mas não vai ficar bravo depois, hein? Não se queixe depois Lá vou eu, hein? E vá Com muito prazer para todos vocês Mamãe querida Mamãezinha, mamãezinha Viemos alegremente Pra cantar em teu louvor E pra felicitá-la sempre Já podem aplaudir? Bravo, bravo Mais um Mais um Mais Mais um Bem, atendendo a milhares de pedidos Vou recitar mais uma Ai, não Obrigado Com muito prazer para todos vocês Mamãe querida e adorada Mamãe querida Meu coração por te bate Como pano de engraxate Eu ouvi isso, hein, Chiquinha É bom Sim, papi Quietos Mamãe querida Meu coração por te bate É bom parar, hein, Chávez Então você vai ver só Mamãe querida Meu coração por te bate Mamãe querida Mamãe querida Mamãe querida Já me deixou derretida Ele pensou que você não sabia rimar Meninos Quietos Quietos Com licença Com licenciia, por favor Só um cantinho Com licenciia, por senhor Pirado Por que que quer bater no Kiko com o martelo? Porque ele quebrou o ovo que eu ia comer Bom, sim Sim, mas Sabe de uma coisa, Chávez Não há nada mais feio do que a vingança Entende? Eu vejo só Você já viu quantas vezes eu já apanhei da dona Sorinda? E um monte? E depois de apanhar tanto, quantas vezes você me viu levantar a mão pra ela? Nenhuma, porque quem tem que levantar a mão é o assaltado Olha, Chavinha Eu tenho que ir ao 37 Entregar esses sapatos Portanto, depois eu lhe explico Sim Mas lembre-se bem de uma coisa A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena Entendeu? Sim Tá, eu volto já Bom Para o caso de você não ter entendido muito bem O que que é isso? Bolinhas de barro cozido Eu dei pra você pegar e não pra você comer Então você vai ver Não, 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 Chavinho Não, Chaves, não Só não te mata porque a venenina não envengana Mãe Mãe, como diz o seu pai? A vingança nunca é plena Mata a alma e envenena Então você já sabia? Faz tempo Espertinha Tinha que ser o Chaves de novo Sempre que eu chego na vila você me recebe com pancadas Mas um dia eu vou me cansar Aí você vai ver que... Não A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena Oi, Maceu E se não me pagaram o orgão Agora mesmo, agora mesmo, o desprejo da casa A vingança nunca é plena Mata a alma e envenena Menina. Até que chegou a aurora e nos surpreendeu. As estrelas testemunham nosso amor e semelhança. Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. Prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais. Pois haveremos de nos reunirmos muitas vezes mais. Quantas vezes, como agora, a reunião se estendeu até que chegou a aurora e nos surpreendeu. As estrelas testemunham nosso amor e semelhança. Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. E ainda prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais. Pois já veremos de nos reunirmos Muitas, muitas vezes mais Boa noite, toda florida. Até amanhã, sua barriga. Tenha bons sonhos. Professores de Rafaeles, boa noite. Boa noite, dona Florinda. Boa noite, papazinho lindo. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Boa noite, vizinhança. Boa noite, chaves. Boa noite. Boa noite, chaves. Boa noite, chaves. Boa noite, chaves. Boa noite, chaves.